Morte em Décacílabo, a dupla Jonas Mizeira e Valdités, o Morte diz o seguinte Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração, vamos lá, mulheres Jesus Cristo, Messias, verdadeiro, tem trompeta da paz que ecoa indo Não é só no período natalino, é presépio que dura o ano inteiro Pra poder dispensar o companheiro, pra poder ter a prática do perdão Desarmar quem promove a agressão que o discípulo da paz tem que vencer E Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Sei que a luz de Jesus é quem conforta, sempre vivo do lado de Jesus Ele vai ajudar comigo na cruz, seja eu ou a dama que aborta Se chegar um menino em minha porta, me dizer não estou com precisão Lhe levou para a mesa e doura o pão e nunca mais ele dorme sem comer Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Jesus Cristo deixou o ensinamento E a palavra precisa ser cumprida Sou o caminho, verdade, sou a vida E é o último caminho ao firmamento Mas o homem sem ter entendimento começou a criar religião Jesus Cristo não quer separação E a igreja mais forte tem que ser E Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Esperando o retorno do pandeiro Vou rezar meia noite ajoelhado É quem pode guiar-me do pecado Esse Cristo no sangue e no madeiro Vou fazer um presépio no terreiro E acender uma velha no oitão Vou currar os joelhos sobre o chão E esperar Jesus Cristo aparecer Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Esse ato não é Papai Noel Onde a paz do espírito que a desmola Não somente tomar a Coca-Cola Nem cantar inigual ao jimbombel Não é só um embrulho de papel Não é só um enfeite, uma atração É preciso ter paz e união Pra dar honra a quem tem todo poder Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Vou amar a divina natureza Na igreja e eu quero celebrar E vou pedir pra Jesus me perdoar Porque é o espírito na grandeza Se o diabo disser tome riqueza Faço pelo sinal e digo não Vou seguir o filho de Abraão O espírito divino do poder Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Jesus Cristo constrói na sua tenda Um precepto de amor, de fé e paz Se você já negou, não negue mais Se você ofendeu, já não ofenda Se você já pegou, que se arrependa Que é assim que constrói a salvação Jesus Cristo lhe dá outra opção Pra o milagre de Deus acontecer Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Se eu quero viver e ser feliz Invocando o espírito do Natal Vou viver para o bem e não para o mal Vou seguir da maneira que Deus diz Vou rezar, Pai Nosso, na matriz Com a hoste sagrada em minha mão Se eu comendo uma hoste em verde pão Eu convido o demônio me vencer Jesus tem o direito de fazer manjedoura do nosso coração Aplausos para o Valdir Pérez e Jonas Bezerra